Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e estamos aqui hoje de Morgana Mid, cara. Bom, Morgana não é um pique tão comum na Mid Lane, também não é um pique tão fora do método. A Morgana você pode usar tranquilamente aí na Mid Lane, ok? Bom, logicamente quando você usar a Morgana Mid, você não vai fazer uma Morgana achando que você vai sair matando todo mundo. Você não vai sair matando todo mundo, ok? Morgana Mid é um campeão mais de controle, um campeão mais útil, ok? Apesar de dar muito dano. Maravilha? Bom, vamos lá. Então aí de Morganinha, começar com a nossa aposta, diferente de quando você joga de Morgana suporte. E você começa aí com o W, ok? Ou com a própria barreira, ou com o próprio escudo. Nós estamos contra o Malux, eu acho, tá? Deixa eu só dar um alt-stab aqui, porque bugou. Maravilha, desbugou. E tem uma Lux aqui muito doida, querendo morrer já de cara. O negócio é o seguinte, nós vamos usar a pocinha e vamos sempre soltar nos maguinhos, certo? Nós temos a vantagem da barreira, porque a Lux também tem barreira. E sempre que der, a gente vai usar aí a passiva do trovão para poder dar dano nela. Ok? Eita, travei, travei, travei. Tá meio esquisito ultimamente. Olha lá, deu o trovão nela. Ok. E eu não farmei nada, velho. Tá louco, mano. Tá tranquilo. Cuidado essa lagada absurda. Nossa, não vai dar o ataque em mim não, filha. Ah, porque eu vou level 2. Opa, não vai não. Bom, depois que a gente fechar aí, tiver um nivelzinho bom, essa aposta simplesmente vai ficar muito boa. Boa. Opa. Sai de mim, Lux. Sai de mim. Ó, o Chacozinho tá vindo aqui. Vamos lá dar um danozinho nela. Boa, garoto. Já gastou um flash perfeito. Foi muito bom. E não vamos encher o saco dela. Vamos deixar ela farmar, não. Opa. Sai de mim. Saudades farming. Saudades farming, TK. Deixa sempre aí os bichinhos se posicionarem. Pra gente poder colocar aí a nossa aposta. Começo, a Morgana não é tão forte, ok? Mas depois a aposta dela vai ficar muito absurda. Vamos encher o saco dela. Dá-lhe trovão. Cuidado de trovão. Cara, eu não gosto dessa skin da Lux, velho. Ela é muito idiota essa skin da Lux. Por que eu falo que ela é idiota, velho? Você não precisava saber que skill que tá vindo pra cima de você. Fica aí e vai tomar trovão, velho. Ok. Agora começa a ficar bom a coisa. Vamos lá. E a gente vai farmar só na pocinha. Sempre jogando lá nos magos. Ok. Ui, se pega. E aí, filha. Tomou trovão à toa? Foi? Eu não tô gastando escudo. Por que eu não tô gastando escudo? Ah, tomou trovão. Hum, se ela toma trovão... Tem um chaco pra lá, chaco pra cá. Pote, pote, pote. Ok. Não sabia que tinha um chaco lá de lá, não, velho. Na boa. Eu não sabia que tinha um chaco lá de lá, velho. Sério. Bom, o bom que a gente tem aí uma... Ô, rapaz. A caixinha de terror aqui do Lazaren. A gente tem um sustain aí, que é a nossa passiva. Então, conforme a gente vai recuperando... Vai dando um mado, vamos recuperando aí a nossa vida. Show. Gastar a última pote aqui. Não tem problema, não. Vamos empurrar isso aqui pra torre e fazer lá perder farm. Bater na torre, logicamente. Cuidado de poça. Cuidado de poça. Olha a vida como vai. Olha como recupera a vida. Cuidado de poça. Boa, boa, boa. 30 de farm contra 26. Ótimo. Jogamos aí duas waves pra torre dela. E vamos base. Como nós estamos contra o Malux, nós vamos puxar a Grau Profano. Ok? Porque é um item que opera a mana. A Morgana gasta uma mana absurda, ok? Então você precisa aí de um item de regeneração de mana. Você pode puxar aí um morelo também, se você tiver contra um AD. Mas contra a P, eu gosto de puxar o Grau Profano. Vai dar uma resistência mágica aí. Vai aguentar o burst da tia Lux. Certo? Olá, tia Morgana. Eita, não trava não, filho. Gastar a poça. Boa. Pegamos tudo, velho. Perfeito. E agora nós já começamos a farmar a wave de trás só na... Só na pocinha. Olha só como que vai. E sempre importante você gastar, deixar seu escudo pra quando você tiver certeza... De que não vai... Ai, se toma. Não vai estourar, filha. Estão vendo que eu estou usando o meu escudo... Extremamente defensivo. A ideia nossa não é... Estompar essa luta, ok? É simplesmente pegar ela no contrapé. Na hora que ela menos perceber... Ela toma um... Um dano só. Nosso negócio é justamente... Ai, tomou. Ai, tinha um Chaco aqui, velho. Tinha um Chaco, velho. Filha da mãe. Chaco Lazarento. Vamos sair daqui. Tomou. Ai, tomei tudo. Ou não. Vou pegar mais um Neko aqui. A gente não tem como boostar ela, certo? Mas a gente tem um sustain muuuito grande. Ok. 62 de farm. 51. Pô, não tem ward. Ah, preciso trazer uma pique urgentemente. Olha esse Chaco, velho. Não sai daqui. O Chaco tá morando aqui no mid, velho. Qual é? O cara não sai da minha lane, cara. Ok. Lux vai pegar me... Eu vou continuar puxando aqui, velho. Pra nem saber. Ai, perdi um. Beleza. Vamos pegar mais um ponto no Q. Pô, tio Shakito eu precisava daquele blue, velho. Eu não tô querendo ir, porque o Chaco tava aqui por perto. O Chaco foi eliminado. O Chaco miou. O Chaco tá miado aqui, a Lux. Avisar bem avisado, pra não falar que eu não miei. Ok, ok. Eita, velho. O bot lane já tá lá na PQP, onde a Judas pegou o bota. Toma trovãozinho aí. Hum, ficou, Shakito. Ela viu tu vindo. Que medo, Tia Lux. Que medo, velho. Tá louco? Vou botar uma guarda aqui. Tá de trovão. Como vocês tão vendo, o negócio é no PQP. Velho, tem que ser no PQP. Tô indo, tô indo, tô indo. Valeu. Será que tá miado? Bom, botamos o W no máximo. É a nossa equipa que vai dar dano. Se bem que o W dá um dano absurdo. Ou, quer dizer, o Q dá um dano muito absurdo. Certo? Nossa, TK. A gente ia farmar, pelo menos, né, TK? A gente vai que tá miada. Então, vamos botar pressão, velho. Pô, mas tá com grana, TK. Pode botar base e tudo mais. Sim. Eu sei. Mas quanto mais a gente fazer ela perder, melhor. Melhor. Prova não, filho. A SS vai fazer o que, Shaquita? Ah, 95 de farm, 77. Ou seja, nós temos aí um Akil na frente dela. Já fechar o Grau Profano. A Pote. A Pink. Partiu. Vamos ver o que ela tá fazendo. Ela fez Morello. Morello é um item mais barato. Por assim dizer. Porém, não dá resistência mágica. Ok? Vamos lá. O jogo tá indo bom. Tá bem. A Pote. A Pote deu 9. Já pote deu 9. Não, não, não. Fazer rodar isso aqui. Só pra não perder. Perfeito. E aí nós vamos fazer uma bota de resistência mágica. Morra. Pegou. Ui. Boa, garoto. Me salvou de novo, velho. E vamos recuperar a vida. Pegar um pontinho aqui no escudo. Só pra não... Pra ter um escudinho maior. Porque a Lucas vai começar a dar um burst muito alto. Cara, nós não levamos lá por causa daquele escudo dela, velho. Que sacanagem. É recluta. O que esse cara tá falando, mano? Vamos botar a forçazinha aqui. Tchau pra vocês. Fui, vazei, vazei. Falou, falou, valeu. Ué, pode vir. Mais um pra mim? Olha lá. Vai vir mais um pra mim? Que delícia. Tá louco, velho. Os caras não saem daqui não, mano. Chegou Deus do mundo pra me pegar aqui. Vamos lá. Recuperando vida. Recuperando vida, lindos. Que delícia, velho. Dei a volta, mano. Que pena. Que pena. Ah, eu tomei terror. Peguei. Peguei. Só sei que eu peguei. Só sei que eu peguei de double kill, mano. É double skill, velho. Vamos lá. Drag, 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 drag. Não bota fé na minha Morgana mid, velho. Ó, é? Tem que confiar mais na cal. Tem que confiar na cal da Morgana mid, velho. Mais, mais, tome. Ok, vambora. Vou dar B que eu ganho mais. Sai, sai, sai. Deu bom já, velho. Vai ter que ficar. Vamos ler. Puxar a bota de cooldown. Ok? E começar a puxar meu rabo grande. Eu gosto, adoro puxar rabadão. Já vamos trocar essa trinket aqui. Agora a coisa vai começar a ficar gostoso. 30% de resistência de tempo de recarga. 30%. Ah, é. O grau profano dá 20, velho. Muito bom. Com 30% a gente já faz muita festa. E aí nós vamos puxar um zônia e um rabadão. Corre não, amigo. Morreu. Tá bom. Vou levar não. Olha só. Olha o Cleo Wave. Pode tancar. Sossegado. Eu tô indo. Meu solo. Meu solo. Vou deixar que eu solo, amigo. Não, só prende ele lá. Valeu, valeu, valeu. Valeu, amigão. Nossa, tá todo mundo aqui, velho. O bot lane inteira. Deixar essa pink aqui. Cara, sumiu todo mundo, velho. Sumiu todo mundo. Ah, pô, louco, velho. Errei feio. Ó, vamos puxar a torre. Todo mundo sumido. Tá continuando puxando. O Organa Mid é muito bom contra LeBlanc. É muito bom mesmo, velho. Não é pouco bom, não. É muito bom. Vamos descer pra ajudar o bot. Vamos ver se tem alguma pink aqui. Não tem. Tô descendo, tô descendo. Opa. E aí, como faz com esse double kill? Como faz com esse double kill? Rapaz, esse nego duvidando da minha Morgana Mid, velho. Qual é? O que é que é que tá aí? Vai. Valeu. Valeu, Tankente. Valeu, Tankente. E vamos voltar pro nosso mid, velho. Vamos segurar aquilo lá. E os negros brigando, velho. Você já viu o maluco ali? Só empurrar pra não chegar pra parte da minha torre. Empurrar não vai chegar, não. Bom, 2k, velho. Agora eu vou pra base. Pra base. Já compro um bastão extremamente, desnecessariamente grande. E agora eu vou fechar rabadão, velho. O cara tá lá na minha pink, velho. Caixinha, caixinha. O cara saiu invisível. E se ultou. E eu, hein? E eu, hein? Só vai, velho. Aí, ó. Ah, perdi. Perdi ela, velho. Hum, se eu pego. Deu bom, deu bom. Deu ruim, não. Boa. Olha o Ramonzinho fazendo a festa. Não precisa de... Ui, caramba. Não precisa de avisar. Tô aqui com... Eita. Tô aqui com o Ramon. Ramon tá de... Tá de cavalinho. Ah, e não. Entra na frente. Nossa, velho. Boa, garoto. Só te solta ela. E aí? Tá bom, vai. Fica quieto aí, vai. Já encheu as paciências. Ui, 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 ui. Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Muita gente. Sai, 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 sai de mim. Vai vir na torre, amigo. A torre te revela. Vai segurar aí pra mim? Então tá bom. Então vou base e fechar meu rabo grande, velho. Sai, 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 sai. Pronto. Rabadon fechado agora não rompa a zona, velho. Cara, quase 300 de AP. Ai, cuidado. Cuidado, amigo. Não tem problema, não. Opa, achei uma Lux ali. Achei uma Lux. 4 segundos pra drag. Com certeza tem um ward. E eu não vou botar minha cara. Ah, que pena. Boa. Boa, time. Drag. Drag, drag, drag. Só eu que vim pro drag? Really? Só eu que vim pro drag? Time, time. Vamos. Oxi, oxi. Olha essa pink, velho. Pink sem vergonha. Ei, estão sem jungle agora, velho. Agora ferrou. Tô indo, tô indo, clã. Toma aí. Toma aí. Então toma aí. Olha o trovão. Pau. Pegou. Olha só esse Q, velho. Machuca, hein? Vou te contar que esse Qzinho da Morgana... Ah, não consegui chegar a tempo. Ah, que droga. Não consegui chegar a tempo, velho. Vai vir, Shaquito. Duvido que esse Shaq vai vir. Só deixar, velho. É o solo. Valeu, amigão. Valeu, miguxo. Esse drag aqui que nós não conseguimos fazer de jeito nenhum. Hum, pegou. Peguei alguém. Peguei alguém ali, velho. Toma aí. Tá de trovão. Olha só, velho, a vida como vai. Olha só como que a vida vai. Meu time. Nossa, mãe. Olha o outro. Não. Ah, velho. Sério, velho. O cara me pegou. Mas, Ramonzinho. Nossa. Matou. Boa, boa. Marreu? Morreu? Eita. Morreu três, velho. Tá bom. Se eu tivesse de zona. Tá bom. 7-1. 7-1. Tá ruim, não. Vamos lá, cavalinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Minha aguinha, pocotó. Deixa eu ver o irmão, viu, falando isso. Olha o cara chegando invisível ali. Valeu pelo lixo, amigo. Valeu pelo lixo. Velho, Morgana Mid, velho. Se você souber jogar bem na paciência, cara. É muito forte. Mas muito, mano. Lógico que você não vai jogar contra assassino, no caso, né? Um AD assassino, que aí ele acaba com você. O time todo sumido. Bom, tem três no... Não, dois no bote. Ah, briga de Chaco. Ué. O Chaco pegou o outro e... Hum, se eu pego. Hum, se eu pego. Que isso, Lutz? Tá que dá tempo de eu chegar? Ah, matou, velho. Nem tempo de eu chegar. Tem placa pra ser a mão, não, velho. Vamos acertar o bichinho. Na hora que a gente fazia a Zônia, não tá muito bem protegido. Aí. E aí a gente pode pular igual doido, igual que a gente fez naquela hora. Deveíamos ter usado a Zônia naquela hora que a gente tinha saído vivo. Vamos lá, vamos botar pressão. Boa, amigo. Aí você... Hum, se eu te pego. Hum, se eu te pego. Mas como vai? E aí? Vai combater. Boa, nossa. Pegou muito, Silvão. Ah, não pegou. Vamos no enívio, vamos no enívio, vamos no enívio. Traga o resto. Só puxa tudo. Nossa, eu fiquei petrificado. Que ódio. Nossa, flechou. Tá de mim. Tem que usar. Ah, não. Isso chama-se Overstand. Ficamos demais. Pô, mais um pouquinho eu já fecho. Rapaz, vai morrer. Morreu. Ah, na cara. 1050 pra fechar meu Zônia. Bom, levamos o inibidor. Ficamos demais. Tomamos um Ace. Aí isso chama-se Overstand. É lógico que isso aqui é uma brincadeira. Estamos só no normal game, só zoando. Então ninguém está levando a sério. Mas a sério no modo de dizer assim de competitivo, de ranqueado, aquela coisa toda. Mas isso não poderia ter acontecido. Não poderia ter ficado tanto tempo. Ali nós já estávamos abusando, ou basicamente, como a galera diz, entregando o jogo. Dificilmente a gente perde essa partida, mas, né? Tudo pode acontecer. Vamos lá, você usa aqui. Pocinha, afasta. Vai vir pertinho de novo do C. Usa outra pocinha. E é nosso bug. Nem vida a gente não perde. Estou pensando, seriamente, em fazer Morgana... Fazer Morgana... Jungle, velho. 1 minuto e 50. Vamos botar o Ard ali. Cara, vamos puxar esse bot, velho. Vamos puxar o bot. E o Zagano estávamos com o bot ali. E boa. Só vai. Boa não, tem o Ard. Vamos lá, Luciano. Opa! Você ia fugir, amigo? Você ia fugir. Ia fugir. Vamos lá. Ai, torre. Sai de mim. Sai daí. Eita, que corpo. Vai, Ramonzito. Boa, garoto. Bom, pelo menos o Ramon levou ainda. E a base? Olha a base como vai. Bom, nós temos de voltar ali. Nós vamos dar um dano. E conseguir... Ixi. Vamos afastar os caras. A galera se empolgou demais. Não precisava ter feito aquilo lá. Se a gente não tivesse se empolgado aqui, nós tínhamos levado esse bote tranquilamente. Botar a zona aqui pra cima. Nós já temos aí um pouco de armadura e um pouco de resistência mágica. Eu gosto de fazer também abissal. Porque como você geralmente fica perto com a ultimate, muito importante você ter abissal. Vamos lá. Vamos empurrar essas rotas aí. Vamos lá fazer aquele barão, velho. Ou drag. Vai todo mundo pegar o Lux. Vai, cavalinho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Peguei. É, os caras com o dragão. Mas ele eu peguei. Boa! Bom, eu vou puxar o bote, vai. Puxar o bote e a galera tá com forma de kill. E quando a galera tá com forma de kill, o cara vai acessando o jogo. Olha só como que puxa. Ah, botou o enigma, velho. Usava... O que vocês estão fazendo aí? Levando outro inib. Certinho. A equipe destruiu o inibidor. Vamos lá, Silvão. A galera tá lá, velho. Puxando tudo. Bom, galera tá levando tudo e a gente vai levando o bote. Ou seja, quando o pessoal tá pondo pressão em uma rota, a gente põe pressão em outra. Ela não pode se matar por causa disso. Show! E agora vai pro GG. Mas como vai esse cavalinho? Foi, foi, foi a ult. Foi a ult. Fica quietinho aí. Quietinho, quietinho. Ai, não deu tempo. Olha esse Ramon, velho. Peguei. Olha só. Ah, é nada. Barreira. Nossa, me salvou bonito, velho. Tchau, vazei. Fui, falou, valeu. Valeu, falou. Só pra dar aquele impulso, recuperar a vida. Olha como recupera a vida, velho. Eu vou só de longe, velho. Só de longe. Só de longe. Boa, tá quente. E vamos pro GG. Opa, smite. GG. GG. Bom, espero que tenham gostado aí da Morgana. Mid. Morgana que é um campeão que eu gosto de trazer no Mid. Eu acho que a galera não tá acostumada a ver a Morgana de dano. E a galera acaba subestimando a Morgana. Ok? A gente se vê no próximo. Se você gostou, deixa seu like. Deixa aí, compartilha, comenta. E a gente se vê no próximo. Valeu? Fui! Fui!